Vamos às notícias internacionais, porque quem não concordar com o governo de Donald Trump vai ser demitido. Foi o que aconteceu com a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Sally Yates. A Procuradora-Geral e também Secretária de Justiça, Sally Yates, foi demitida por Donald Trump depois de questionar a legalidade de seu veto à entrada de cidadãos de sete países de população de maioria muçulmana. Senadores democratas se manifestaram em frente à Suprema Corte contra o veto de Trump aos refugiados e imigrantes. Isso nos tornará inseguros porque faz com que nossos soldados que lutam no exterior tenham menos aliados e as nações do mundo não mais olharão para nós, disse o senador americano Chuck Schumer. O Conselho de Relações Islâmicas dos Estados Unidos disse que a imposição de Trump dá sinal verde para a perseguição a muçulmanos. As ações do presidente Trump não são simplesmente palavras no papel, são um monumento ao sentimento anti-muçulmano. Em relação aos protestos, a Casa Branca reagiu dizendo que os diplomatas que não concordam com Trump deixem seus cargos e que o atual governo está preocupado com a segurança nacional. Entrar nos Estados Unidos é um privilégio e não um direito, disse o porta-voz do governo americano.